Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos a mais uma aulinha com a nossa disciplina de português. Vamos dar continuidade à nossa letrinha F, tá bom? Está aí a letrinha do dia, letra F, continuidade da aula anterior, tá bom? F, bastão, tanto maiúsculo como minúsculo, e F, cursivo, tanto maiúsculo como minúsculo. F de foca, F, O, F, C, A, K, foca. Família silábica da letra F é uma revisão, viu, crianças? Estamos revisando novamente uma letrinha, vamos lá. Fá, fé, fi, foco, fã. De novo. Fá, fé, fi, foco, fã. Por que que está repetindo, está revisando? Para dar continuidade às atividades, tá bom? Porque o conteúdo da letra F é grande, então são muitas atividades. E a gente não pode passar todas de uma vez só. Por isso que a gente deu, está dando por parte, tá bom? F, temos a sílaba Fá de faca, fé de fera, fi de figo, fo de foca, fu de fumaça. Cada sílaba dessa, cada pedacinho desse, forma uma palavra, tá bom? Então, temos agora as figuras com seus nomes. Foguete, furgão, fila, fósforo e fumaça. Foguete, furgão é esse carrinho aqui, que ele é parecido com uma Kombi, né? Mas o nome dele é furgão. Feno, que é isso aqui. Fantasma, fazendeiro, feiticeira, família. Todas essas palavras são escritas com a letrinha F, não esqueçam. Vamos agora relembrar as letrinhas que já foram estudadas. Temos a letrinha A de avião, B de bicicleta, letrinha B de bicicleta, C de carro, aí embaixo tem o nome das figuras, né? Avião, bicicleta e carro. Temos a letrinha D de dado, E de elefante, F de flor. Palavrinha dado, elefante e flor. São as letrinhas que a gente já estudou. Estamos aqui na letrinha F. Vocês têm que estudar essas letras, que a gente já estudou, juntamente com as famílias delas. O A não tem família, né? Vamos estudar a família do B, do C, do D e do F. A e E não tem família. Por que tem que estudar? Porque assim vocês vão fixando, guardando mais informações dentro da cabecinha de vocês. E vão aprender muito mais. Façam também leituras de palavras escritas com essas letrinhas, né? Para vocês memorizarem. Cantinho da leitura. Temos aqui o nosso cantinho da leitura com as palavras com a letra E. F de foca. Foca. Fada. Fada. Fumaça. Fumaça. P e O. Feio. Fuba. Fuba. Parelo. Parelo. Figo. Figo. Figado. Fígado. Fé. Lias. Feliz. Fô. Lha. Folha. Fô. Gó. Fogo. Fé. I. Jão. Beijão. Fó. Gué. I. I. Rá. Fogueira. P. Tá. Pita. Fé. Li. Ci. Da. Di. Felicidade. Fé. Ró. Ferro. Força. Força. Fugir. Fugir. Palavras escritas com a letrinha F. Não esqueça de fazer leitura. Tá bom? Por isso que a tia sempre está fazendo leitura para vocês também treinar a leitura. Agora vocês vão responder as atividades da páginas 71 e 72. Um bom aprendizado a todos. Espero que estejam todos bem. Caprichem na atividade. Tá bom? Um grande beijo forte. E até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.